O último palco, hoje, na profissão da lateral esquerda... ...de a bicicleta... ...em no final... ...em no final das escadas, pela própria cara, sem qualquer problema... ...tudo, por exemplo, a primeira parte é a futebol... ...passe o profissional, mas não adorou o exército, mas é o primeiro gol, já é o primeiro lugar... ...e depois fiz o maior conso em dar um pouco de palco... a parte do palco de gestão, para a clara de despedir também, o lançamento para o chupaco. Fica-lhe com o outro. Também há um bom lugar. Então, que a bola entre os dois, é praia e o chupaco. Se nós repararmos o futebol, estava perto já do lado lado. Ou seja, o futebol estava bem assim. Ou cai para marcar o instrumento, ou cai para marcar o futebol. E o que é sempre é que ele vai descrever como está funcionando. Nem ofensivamente, nem defensivamente. O futebol está mais, mais, mais interessado, talvez, no jogo em si, e se vê que merece estar com esta vantagem de motivação em relação ao futebol. vai lá para marcar o futebol do lado. Faz a primeira entrego... Ou não pode escurar. Vivernenso aproveitar o ataque até ele pode solucionar, pegar ao futebol do porta-corpo para touchscreen. Não sei se pode continuar com o ago. 6 reguções até rot statt, então 27 puedan. A tentativa do Porto Zair, a senhora é o nosso porto lá, vem a volta do Zé, que pode lá para fora, o Zé, 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 o Zé. O Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé. O Zé, o Zé, o Zé, o Zé. O Zé, o Zé, o Zé, o Zé. 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 O Zé, o Zé. O Zé, o Zé, o Zé. O Zé, o Zé. O Zé, o Zé, o Zé. O Zé, o Zé, o Zé. 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 O Zé, o Zé, o Zé. O Zé, o Zé, o Zé. 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 O Zé. O Zé.